Olá, galerinha, tudo bom? Eu sou a Nica, do Drafts da Nica, e hoje eu vim gravar uma tag pra vocês. O nome da tag é Minha Gravidez. Eu vi essa tag no canal da Lia Camargo, mas também vi já em outros canais. E eu vou deixar o link do canal da Lia aqui pra vocês acompanharem. Ela tem vários vídeos bem legais, principalmente pra você que é mamãe, como eu. E nessa tag eu vou responder 10 perguntinhas e vocês vão descobrir um pouquinho mais sobre a minha gravidez. Vamos lá! Primeira pergunta. É ou foi sua primeira gravidez? Foi minha primeira gravidez. 2. Como foi que você ficou sabendo que estava grávida? Eu descobri de uma maneira meio engraçada. Eu fui ao salão, no finalzinho de dezembro, perto das festas de fim de ano, pra fazer a minha unha, meu cabelo. E aí eu já tinha feito a unha, desci pra fazer o cabelo. E aí, borrei a unha. Quando eu borrei a unha, eu falei, ah, pô, rapidinho, vou lá em cima consertar antes que a menina pegue outro cliente e tal. E aí eu subi pra falar com a minha manicure e veio um cheiro, gente, mas um cheiro de pepino insuportável. Eu fiquei mais branca do que eu já sou. Comecei a ficar com, sabe, enjoada. Tive que sentar, beber água pra poder me recuperar. E aí a minha manicure, né, que também é uma amiga minha, ela virou pra mim e falou, olha só, você tá grávida, né? Eu falei, não, nada a ver. Mônica, tua menstruação tá atrasada? Eu falei, tá, mas já atrasou outras vezes e eu não tava grávida, né? E aí eu fui numa das festas de final de ano e aí uma outra colega minha falou assim, ó, que tá cara de mãe, que tá grávida. Eu falei, não, tô não, que isso, nada a ver. Tô só com a minha menstruação atrasada, tô inchada, não tem nada disso. Sendo que eu já tava meio assim, porque a roupa que eu usei, tipo, uma semana antes, já tava diferente, sabe? Estranha no quadril. Mas eu falei, ah, cara, deve ser um inchaço da minha menstruação atrasada. Mas não, gente, eu realmente estava grávida e aí eu passaram, assim, uns dois, três dias e eu fiz o teste daquele de farmácia, o primeiro, porque eu fiz três, e constatei que tava grávida. Então, eu descobri que o copo de um enjoo com pepino. Número três, como foi que você contou para seu parceiro? Então, eu já tava assim, saco cheio de fazer exame e não tá grávida. Aí eu falei com o Igor, eu falei, Igor, olha só, eu amanhã, por exemplo, acho que era dia do aniversário dele até, final de dezembro, acho que era dia 22 de dezembro, eu falei, amor, vou lá no banheiro, vou fazer logo o exame, a gente acordou cedo, né? Eu falei, ah, vou aproveitar, eu tinha teste já em casa. E eu falei, ah, vou, né, ver se eu não tô grávida mesmo e tal. E ele, ah, tudo bem, vai lá que eu vou no banheiro. Aí ele foi no banheiro, eu fui no outro. Beleza, fiz o xixi lá naquele potinho, peguei lá a tirinha. Quando eu boto a tirinha assim no negócio, eu... grávida, tipo, gravidíssima. Apareceu logo, eu vou botar a foto pra vocês verem. E eu falei assim, caraca, eu tô grávida. Não, tô grávida. Aí foi caindo a ficha, sabe, meio que assim, ainda meio desconfiada, mas foi caindo a ficha e eu... cara, tô grávida. Tirei uma foto do teste e mandei pro Igor, pro WhatsApp. Falei, parabéns, papai. Aí ele, sério? Aí eu, acho que sim. Aí eu levantei, peguei o exame, fui encontrar com ele no outro banheiro. Aí ele saiu do banheiro e falou, tem certeza? Tem, amor, olha aqui, duas tirinhas, grávida. Tipo, não tem nem dúvida, tá bem, bem marcado ele. Caraca! E aí ficamos os dois bobos, né? Caraca, finalmente vamos ser papais. E aí vem a quarta pergunta que é, como você se sentiu quando descobriu que eu estava grávida? Gente, foi a melhor notícia que eu tive, assim, em 2015. Eu não saí contando pra ninguém ainda, porque, como eu disse, eu fiquei meio assim, sabe, sem saber, porque eu já tinha de dar um alarme falso. Eu falei, vai com ela, vai com esse exame... Eu sei que não tem muita chance de o exame dar errado, assim, acho que é muito difícil existir um falso positivo. É muito raro acontecer. Mas eu fiquei com medo, né? E aí eu fiz mais dois exames, pra ter certeza. Inclusive fiz exame fora do horário, porque todo mundo fala que tem que ser o primeiro xixi, né, do dia. E aí eu fiz até de noite, pra ver, tipo, ah, deixa eu ver se... é isso mesmo. E, cara, deu gravidíssima de novo. Eu falei, ah, cara, tô grávida mesmo. Mas deixa eu fazer o beta pra poder contar pras pessoas. E foi o que eu fiz, né? Só que, gente, eu me senti, assim, maravilhosa. Foi a melhor notícia de final de ano que eu pude dar pro Igor, eu acho, de, assim, presente de aniversário pra ele, de Natal, e pra mim foi o maior presente também. Saber que eu tava carregando já um bebezinho na minha barriga, e que eu tinha realizado um dos meus maiores sonhos, né, que é ser mãe. Número 5. Quando você comprou a primeira roupinha do bebê? Então, como a gente tava no final do ano, e a gente queria esperar o beta pra ter certeza, né, que é o exame de sangue, foi só depois que eu fiz o beta. E como eu fiz o beta, no mesmo dia saiu o resultado, tipo, foi muito rápido, nesse mesmo dia a gente já comprou um sapatinho, um par de sapatinhos pro Davi, né, nessa época a gente não sabia que era o Davi, então eu comprei um sapatinho amarelinho, e eu vou botar foto pra vocês também. E foi o primeiro presentinho que a gente comprou, a primeira roupinha que a gente comprou pro nosso bebê. Número 6. Como o seu corpo reagiu à gravidez? Fiquei meio receosa de engordar muito, né, porque eu vinha tendo um certo problema com a balança, mas eu acho que depois do falecimento da minha mãe, meu corpo mudou muito, né, e eu tinha medo que mudasse na gravidez. No início da gravidez, na verdade, eu perdi, acho que 9 quilos, se eu não me engano, então, quando eu descobri que tava grávida, meu corpo tava super bem, né, a minha saúde tava em perfeito estado, porque eu vinha fazendo acompanhamento com o nutricionista, eu tava, tipo, bem focada, e meu corpo, graças a Deus, já agiu super bem, eu não senti nada, não tive nenhum problema, foi uma gravidez super saudável. Número 7. Você se acha ou achava bonita durante a gravidez? Cara, mulher grávida sempre fica linda, não tem jeito. Eu me achava linda, linda, linda. Inclusive, eu sinto falta do meu cabelo, da minha pele naquela época, porque, nossa, acho que foi o auge. Número 8. Você tem ou tinha preferência por sexo? Eu sempre achei que eu ia ser mãe de menina primeiro, né, e até porque na minha família era assim, e eu achava que eu ia ser mãe de uma menina primeiro, mas, depois que a gente se descobre grávida, cara, não, eu perdi essa preferência, eu só queria que viesse com saúde, sabe? Número 9. Como você imagina ou imaginava seu bebê? Cara, eu imaginava ele do jeitinho que ele é, de certa forma, porque eu sempre pensei que sairia, assim, tendo o menino primeiro, eu sempre pensei que ia sair a cara do Igor e, de que feito, o Davi é a cara do pai. Ele tem algumas coisas minhas, mas, assim, ele é o pai, sabe? Se pegar foto do Igor bebê, botar junto do Davi bebê, gente, é bizarro, é muito parecido. Então, essa é a minha pergunta. O que é ser mãe pra você? Gente, ser mãe é a realização de um sonho, o maior sonho da minha vida e, cara, eu sou muito agradecida a Deus por ter me dado, né, essa benção de poder ser mãe e eu espero que eu possa curtir o Davi e, quem sabe, um próximo filho, não sei, mas eu só quero poder curtir a maternidade do jeito que eu venho curtindo, porque, gente, é maravilhoso ser mãe, é... Cara, eu não tenho nem palavras, porque eu amo muito, muito, muito ser mãe. Se eu pudesse, eu juro pra vocês, às vezes eu penso, falo com o Igor, ai, que vontade de largar tudo e ficar só cuidando do Davi. Dá um baita de um trabalho, não é mais que ele tá numa fase que ele tá querendo andar sozinho e começou a falar, a querer falar também. Então, assim, tudo ao mesmo tempo, mas, gente, é muito gostoso, muito gostoso. Apertar ele, abraçar ele, não tem nada que pague esse tempo que a gente passa junto e, cara, é um aprendizado tão grande, sabe? Acho que é isso. Ser mãe é você estar aprendendo o tempo inteiro, é você deixar de pensar em você mesma e colocar o teu bebê à frente, sabe? E servir, 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 servir. É isso. Então, gente, essas foram as minhas respostas pra essa tag. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar. Não deixem de ativar o sininho aqui pra vocês receberem as notificações sempre que a gente colocar um vídeo novo no canal e, muito obrigada, até o próximo vídeo.